Tecnologia de ponta. Ó, se vocês trouxeram a fita verde, eu filmo, edito e entrego com capa e tudo. Agora reparem, não tem como fazer isso por menos de R$ 120,00. É sempre uma dificuldade se fazer cinema no interior. Um estudo recente feito pelo Lab Audiovisual mostrou que 91,3% dos recursos totais de audiovisual que são investidos na Bahia ficam em Salvador. Então no interior ficam menos de 9%. A gente sabe que Piau não tem esse equipamento cultural e a gente faz isso também como uma forma de provocação para que a cultura de Piau seja vista, seja desenvolvida, para que as pessoas sejam mais sensíveis a esse tipo de produção na cidade da gente. É muito importante ter um canal como a TVE que consiga veicular esse conteúdo e dê acesso à população inteira da Bahia, né? Para ver o que está sendo produzido com recursos de edital, sem recursos de edital. Então é um meio que vai fazer com que essas obras fiquem mais populares, mais conhecidas pelas pessoas, não fiquem apenas no circuito de cinema, no circuito de cineclube ou em exibições avulsas. A gente quer falar sobre o que a gente conhece e nada melhor do que falar sobre o nosso povo, a nossa cidade, a nossa cultura. Então a gente acabou escolhendo alguns trabalhos que já fizeram circulação por diversos festivais, tiveram bom apelo de público também. Na mostra a gente tem dois curtas que são baseados na obra de Euclides Neto, que é proibido o menino calçado entrar na escola e o velho e os três meninos. Fazer esses filmes dentro dessa obra dele, baseado na obra dele, é uma forma também de reforçar essa figura pública que foi muito importante para a nossa cidade e que tem mensagens muito interessantes também para passar. A gente discute diversidade sexual com Joelma, por exemplo, uma transexual de lá de Piau, que existe e é moradora de Piau. E a gente tem também conteúdo do Infanto Juvenil, como o filme de Carlinhos, que foi um filme que circulou em vários festivais nacionais e internacionais. E é um filme também autobiográfico, que conta um pouco sobre minha história também com a cidade de Piau, né? Porque desde pequeno eu sonhava em fazer filme e decidimos contar essa história também do que é fazer um filme na ótica de uma criança em uma cidade pequena, como em Piau, que não tem instrumentos assim, né? Não tem equipamento cultural para a gente poder realizar. Não será um bom filme sem uma boa história. Será comédia ou drama? Nenhum dos dois. Será um filme de terror. Tem o curta também, Cine Eden, que é um curta que a gente discute, na verdade, esse espaço que antigamente era o cinema de Piau, o Cine Eden, e que depois ele virou uma loja de móveis. Hoje ele só tem a fachada tombada, né? A gente tem a fachada preservada, mas já deixou de ser cinema há muito tempo. E Piau não tem uma sala de cinema, não tem um espaço para poder a gente fazer exibição. Então o filme vem também como uma provocação dessa revitalização do espaço de exibição em Piau. e contar um pouco também dessa história do que era um cinema lá em Piau, né? Ah, era um cinema. Ah, não sabia não que tinha cinema e que era ali. Nem sabia que tinha cinema. Era todos os domingos. Depois, após a missa, a gente estava no cinema. E lá eram os encontros que a gente marcava com os namorados. Eu mesma já fui várias vezes escondida. Na programação também tem meu trabalho de conclusão de curso da UESC, que é a fórmula, que foi uma experiência também muito interessante porque a gente trabalha com muita metalinguagem, né? A gente discute a linguagem do cinema, a linguagem da TV. Ele é escrito, produzido e exibido ao mesmo tempo. Ele é exibido onde? Aqui. E vai provocando também com essas fórmulas da produção audiovisual, da narrativa clássica, né? E tem uma história que tem bastante conflito e eu acho que é bem interessante. E o que é que você tá fazendo aqui na casa da mocinha? É! Saia daqui, seu... seu vilão! E tem Veras também, que é um curta que Edson dirigiu com uma figura icônica da nossa cidade de Piauú. Veras. Eu acho que muita gente já deve ter ouvido falar dele. Uma figura muito irreverente, com uma história muito excêntrica. E é o último registro, na verdade, dessa figura, esse documentário bem curtinho também. Que saudade não paga dívidas. Nem afoga as mágoas. Apenas cria feridas. Eu não gosto de perebas. Então eu gostaria de convidar vocês para virem assistir a Mostra Voo na TVE. São muitos curtas, curtas que a gente amou ter feito. E a gente espera que vocês curtam também junto com a gente. Música